Woodstock, 1969. Jamais o hino nacional americano havia sido tocado desta forma. Jimi Hendrix com a sua guitarra resumia o principal significado do maior festival de rock da história. Os velhos temas, todos eles, estavam sendo vistos de uma forma totalmente nova. Durante os quatro dias de Woodstock, a jovem sociedade americana consumiu drogas sem nenhuma inibição, tomou banho num riacho próximo também sem nenhuma inibição, mas principalmente mostrou o seu profundo desejo de viver numa sociedade mais pacífica e mais fraterna. Woodstock foi o ponto culminante de toda a contracultura dos anos 60. Dez anos depois, muita coisa mudou na sociedade americana e na geração Woodstock. Cat Duke, por exemplo, tinha 21 anos na época do festival. Foi lá que ela conheceu seu marido. Hoje, o casal vive numa casa de 47 mil dólares em Georgia. Butch, o marido, trabalha nos Correios e a família já tem dois carros. A geração da flor e do amor não enfrenta muitas dificuldades financeiras hoje em dia. Segundo Butch, muitas vezes a vida da classe média é sufocante. Mas ele diz também que com o passar dos anos, qualquer um se acomoda. Para Diane Stillman, que publicou um livro sobre Woodstock, o exemplo de Cat e Butch não é de forma nenhuma surpreendente. Os jovens que foram a Woodstock vinham da classe média e sempre tiveram aspirações de classe média. Arlo Guthrie, um dos grandes ídolos da contracultura, hoje faz canções contra as centrais nucleares. Para ele, o protesto da época de Woodstock está dissipado em protestos pessoais. As pessoas se preocupam com o tipo de vida que vão poder levar, com o tipo de ar que vão poder respirar, com o tipo de energia que vão poder usar. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?